Até quarta-feira, a PUC cedia o Encontro Estadual de Didática e Práticas de Ensino. No Teatro PUC, no Campo 5 da Universidade, aconteceu a abertura do 7º EDIPE, o Encontro Estadual de Didática e Práticas de Ensino. Do dia 20 a 22 de novembro, o evento acadêmico, científico e de formação reúne professores universitários, da educação básica e alunos de graduação e pós-graduação. Com o tema didática, escola e políticas, nenhum direito a menos, o encontro oferece debates e trocas de experiências, tendo como parceiras as seis maiores universidades do Estado. Além da formação sobre a didática e a prática de ensino dos conteúdos escolares, nós também pretendemos trazer um pouco dessa visão mais atual do que está acontecendo no Brasil e numa perspectiva um pouco mais crítica, não só de conhecer o que está acontecendo, mas de pensar. A programação conta com conferências, apresentações orais de trabalhos e pôsteres científicos. Um dos objetivos é promover uma articulação entre as instituições de ensino superior com os cursos de licenciatura e as escolas de educação básica. A PUC Goiás está sempre aberta, as portas literalmente abertas para todos aqueles movimentos, os agrupamentos, que têm como pauta, que têm como preocupação a qualificação do ensino, especialmente a busca de um ensino que seja para todos. Então, é dentro desse espírito que a gente se soma aos esforços do Edipe, dos professores, colegas, professores da rede básica, da rede também do ensino médio, para fazer essa discussão com a melhor, eu diria assim, qualidade possível. Cerca de 700 participantes são esperados nos três dias de evento e as inscrições ainda podem ser feitas pelo site sistemas.ifggoiano.edu.br. É um ótimo momento para o professor rever as suas práticas de ensino, mas também para mostrar para o aluno que participa do evento quais serão as necessidades que esse aluno precisa se formar. Obrigado. Obrigado.